Alô torcida Tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para as últimas informações, as novidades do maior de todos do Tricolor, né? E vamos lá, vamos lá porque tem muita coisa para a gente trazer aqui e digo mais, todo dia, parece que todo vídeo a gente consegue uma notícia do Thiago Silva, né galera? Existe essa expectativa muito grande dentro do Fluminense e dentro do Fluminense também há uma confiança para um desfecho positivo, já adianto isso aqui para você e a gente vive aí essa expectativa. Amanhã é dia 3, será que pode acontecer alguma coisa, gente? Bom, a gente vai ficar sempre aguardando, tem notícia de Thiago Silva aqui também, tá bom? Também vamos falar sobre Vampeta, quem lembra de Vampeta? É, brilhou na Seleção, brilhou também aí no Corinthians e a grande realidade, o Vampeta brilhou no Corinthians, né diretor? Porque tu também tá errando tudo, né? Tu também colocou que o jogo do Atlético Mineiro vai ser no Mineirão, pelo amor de Deus, né? Lá em Cariacica de novo, a galera tá me arrebentando nos comentários, né? Eu vou demitir o diretor, mas de qualquer forma, a gente tem aqui o Vampeta, né? Falando sobre uma possível negociação e interesse do Palmeiras no John Kennedy e pode envolver até troca, meu amigo. É, vamos dar uma conversada e o que eu sei em relação a isso aí. Bom, gente, então assim, nós temos muitas informações para falar, o próprio Fernando Diniz garantindo algo interessantíssimo para nós, então vamos já começar por aí então, diretor. Fernando Diniz, Fernando Diniz comentou o jogo, né? Fluminense venceu o Sampaio Correia, deu aquela leve aliviada aí na tensão que vive hoje e no momento difícil que vive o Fluminense dentro de campo, né? Mas é aquilo. Ontem, eu acredito até que a gente viu um pouco mais de correria, de vontade, de ataque, não tem jeito, né? O Fluminense tá tentando se achar e o Fernando Diniz garantiu o seguinte, os bons momentos vão voltar. Rapaz, é uma frase bem forte emblemática, né? Ele tá garantindo para o torcedor o seguinte, tudo aquilo que a gente já viu esse time do Fluminense fazer como em 2022, 2023, esses bons momentos vão voltar. Antes disso, né? No jogo contra o Corinthians, o Diniz confessa que tem que deixar Libertadores e Copa do Brasil para trás e começar a trabalhar para voltar a render. Fluminense procura, tá? Encontrar a sua melhor forma, né? Para quem pede a saída do Fernando Diniz, galera, isso aí eu acho que a chance de acontecer é baixa, né? Porque o Mário, né? O presidente do Fluminense tem isso, né? Essa parada de deixar o trabalho acontecer. E o próprio Mário falou que a vontade dele é que o Diniz seja, né? O técnico até o fim do seu mandato. O mandato que dura ali até o fim de 25, tá bom? Então a gente tem aí ainda muita água para passar debaixo dessa ponte. Vamos ver até quando também vai durar a fala do Mário. O que eu falei uma vez numa live do Camisa Tricolor Podcast, quando me perguntaram qual é o limite para mim? O que deveria acontecer? O termômetro para se o Diniz tem que ser demitido ou não? Galera, é uma grande pergunta que eu recebo muito. Eu acho que se for para demitir o Diniz, é só se ficar claro que ele perdeu o elenco, porque aí não adianta, tá? Porque se ele perde o elenco, se o elenco não está mais com ele, se o elenco não compra mais ideia dele, acabou, nunca mais vai dar certo, né? Então, assim, o meu limite é esse. É o elenco, né? Resultados ruins acontecem. É o que eu falei também. Acredito que o resultado contra o Corinthians pode servir como um desfibrilador e assim a gente acordar para a vida, né? Depois de falar isso, ele comenta dizendo o seguinte, estamos trabalhando muito. É um time que sabe se fortalecer nos momentos difíceis. Vamos voltar mais fortes, disse o Diniz. Então, o Diniz está com essa promessa, galera, que o Fluminense vai voltar aos seus melhores momentos, porque todos ali estão trabalhando demais. O próprio Diogo Barbosa também comentou sobre isso, né? Ele fala que é necessário o Fluminense melhorar e entende que quando o Fluminense não vai bem, toda a culpa cai para o Diniz e nem sempre o Diniz é culpado por tudo, né? Então, assim, os próprios jogadores entendem que precisam melhorar também, como o Diniz também entende isso. No fim, gente, todo mundo precisa melhorar, né? É dificilmente um problema num time de futebol. Assim, se a gente for maduro em analisar, é muito difícil que o problema seja só o técnico. É muito complicado, cara. O futebol é muito complexo. Apesar de ser simples, ao mesmo tempo ele é complexo, porque envolve, né, pessoas diferentes, envolve tudo. Então, assim, a gente já viu esse Fluminense, né, mandar muito bem. Então, eu espero que a gente consiga ver isso também novamente, porque eu já estou cansado das mais atitudes ou das atuações do Fluminense ou a falta de atitude, né, Fluminense. Não jogou contra o sapato correr, não. Foi para cima e tudo mais, né? Mas ainda eu sinto que está faltando, né? Mas é isso, né? Devagarzinho, como diz o Fluminense. Diz o Diniz aqui, os bons momentos vão voltar, né? Mas, ó, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, meu amigo. Porque aqui, independente do momento, nós estaremos juntos. É isso aí. Deu ruim, a gente está aqui. E se deu bom, a gente está aqui também, mas, ó, se inscreva, aproveita e ative o sininho que regolou também para todas as notificações. E assim, você não perde nada, né? Pô, então é muito bom. Venha fazer parte. Canal quase chegando a 75 mil inscritos. Dá uma conferida aí embaixo. A gente está na luta para alcançar o nosso sonho de 100 mil inscritos no ano de 2024. Eu conto com você, meu amigo. Vem comigo. E, ó, você que está sempre aqui, não esquece. Preciso do apoio, do seu apoio no like, tá bom? Então, no famoso Tricolai, meu amigo, se você sempre clica no gostei, eu agradeço de coração. Muito obrigado pela confiança de todos. E é isso. Para mim é um grande presente ter vocês aqui comigo, beleza? Estamos juntos? Ah, gente, sensacional. Vamos para cima aí. Porque tem muita coisa para a gente falar, tá? Então, é isso. Vamos seguir porque... Eu estou rindo. É porque é muita coisa, gente. Eu acabo me perdendo aqui. Vamos lá. Quero, no Deus me livre, não trazer isso aqui, gente. Bom, ontem eu não consegui trazer de jeito nenhum, mas o Fluminense conseguiu. O Fluminense, né? Os moleques do Sub-17 conseguiram conquistar um título inédito na base, que é a conquista da Copa do Brasil, meu amigo. Olha que sensacional. A esquadrilha 07, assim é conhecido o Sub-17 do Fluminense. Eu brinco que é o Super-17, né? Porque, para mim, são jogadores incríveis. É a grande joia que o Fluminense tem, essa galera que está chegando aí do Sub-17 para mim também. E a gente ficou muito feliz com o título, né? Deles. Gols do Isaac, mais uma vez. Isaac de pênalti, abre o placar, empate o jogo e na virada, no último minuto do jogo, né? Sensacional, com muita emoção, o nosso querido Riquelme Felipe, né? Nosso querido Riquelme aí, arrebentou para o gol e o Fluminense conseguiu vencer o São Paulo, virar a partida na final e conquistar a Copa do Brasil. Então, parabéns a todos os moleques de Xerém, a todos os destaques, a todos que correram bastante, mas é aquilo, né? Eu acredito que é daqui que agora vão surgir os grandes nomes da base do Fluminense, né? No Sub-20 tem ali também, mas assim, no Super-17, na esquadrilha 07, como você queira, é impressionante o talento dos meninos, cara. Eles são, e eles são assim desde o Sub-15, né? Eles papam títulos pra caramba, os caras ganham tudo, eles são uma sensação, é uma sensação, né? Eles são a atual sensação de Xerém, né? Os nossos queridos do Sub-17, parabéns por esse título, obrigado aí por representar o Fluminense e os moleques que não são de bobeira, não, meu amigo? Tomar o gol, olha só, imagina, você sai atrás, tem força e maturidade pra virar o jogo e a virada veio no último minuto. O que isso quer dizer? Os caras estavam focados o jogo inteiro, cara, isso é sensacional, isso é incrível, é uma mentalidade muito legal pra esse time tão novo, né? Então assim, parabéns a todos, muito maneiro, sensacional, eu fiquei feliz demais, botei foto aqui também, né, diretor, parabéns a todos e é isso, mais uma taça inédita aí, chegando lá em Xerém, parabéns, 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 né? Que é isso, eu fiquei muito feliz, pra mim os moleques merecem, eu acabei, a gente acabou não conseguindo trazer isso ontem, né? Aconteceu ontem o jogo, mas vale a pena sempre registrar os nossos moleques aqui. Bom, pra gente seguir, aí tem essa daqui, né, diretor? Já vamos falar de Thiago Silva e depois a gente fala de John Kennedy no Palmeiras? Bom, Esportes CNN, né, conseguiu ali informações também sobre o Thiago Silva, né? A gente tem aqui no site do CNN algumas questões e uma delas, né, deixa eu botar na tela pra você, Fluminense define planos para contratar Thiago Silva no meio do ano, pode ver aqui, CNN Brasil, CNN Brasil, né? Porque já que é Brasil, é CNN. E o que que aconteceu, galera? Segundo eles aqui, o Fluminense já fez ali duas reuniões com o empresário do Thiago Silva, né? Com os representantes dele e já colocou os valores na mesa e o tempo de contrato. E olha, a proposta foi bem vista, tá bom, né? E como a gente trouxe, Fluminense, o Thiago já tem em mãos esse contrato aí, só falta assinar, a gente trouxe isso ontem. Mas olha, esse detalhe é interessante, a gente não tinha trazido ainda o fato do Thiago, do staff do Thiago, né, bem verdade, ali gostaram do que viram em relação ao contrato, tempo de contrato e tudo mais. Então, assim, gente, tudo se encaminha pra finalmente Thiago Silva voltar ao Fluminense, pelo menos, é isso que as notícias deixam claro. Lembrando, essa notícia não é minha não, tá? É do CNN, né? Tá bom? Brasil. Então vamos lá, vamos aguardar porque a gente deve ter mais novidades aí em breve, né? A gente já tá falando que existe essa possibilidade, a Fluminense gosta muito de brincar em relação aos números, em relação a tudo isso, amanhã é dia 3 de maio, né? Pode ser uma grande data aí, dia 3 de maio, às 3 horas e 3 da tarde, anúncio do camisa 3 do Fluminense. Seria sensacional, né? Seria muito maneiro. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Show de bola? Mas é isso. Comente aí qual a sua expectativa. Vejo que a galera também torce, né? Tem gente que já não aguenta mais o assunto Thiago Silva. Eu acho que o assunto foi desgastando realmente com o tempo, né? Mas eu acho que ter um cara desse reforçando o Fluminense é um absurdo. Ainda é muito bom. Então espero que isso aconteça. Estamos aqui na torcida. Gente, voltando aqui. Quem lembra dele? Vampeta. Vampeta. Hoje comentarista da Jovem Pan News, né? E ali, eu acho que o programa do pilhado, eu não acompanho muito, então, né? Eu posso estar falando ali uma grande besteira. E ele disse, né? Neste programa, um seguinte. Que o John Kennedy interessa... Vamos ver aqui. A gente depois comenta. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Então, beleza. Primeiro de tudo aqui, ele fala que há um interesse, né? Uma intenção do Palmeiras em relação a John Kennedy para o lugar do Hendrick, né? Hendrick aí, né? Um furacão, né? Uma grande revelação do futebol nacional que está indo para o Real Madrid, se eu não estou enganado. A gente tem ali, então, um Palmeiras, a bel de olho no John Kennedy. A grande questão aqui também, gente, é sempre deixar claro que o John Kennedy é um excelente jogador. O único problema do John Kennedy, eu me arrisco a dizer, é o fora de campo, né? Mas, assim, dentro das quatro linhas, ele é muito inteligente. Ele dribla, ele tem velocidade. Ele é um moleque muito bom, né? Bom, aí segundo o Vampeta, ele ainda vai falar um pouquinho mais, né? Vamos dar uma olhada aí. Ele fala o seguinte, ó. É, tem interesse de um empréstimo e, de repente, mandar o Rondi para o Fluminense. Olha, ele fala duas coisas aqui, né? Então, assim, primeiro ele fala o seguinte. Ele comenta sobre o interesse do empréstimo, né? Talvez pegar o John Kennedy emprestado como opção de compra. E ele ainda comenta sobre ou mandar o Rondi para o Fluminense e trazer o John Kennedy e tal. Para quem não sabe, Rondi é um jogador muito importante do... Pelo menos foi, tá? Um jogador muito importante do Palmeiras, mas que, recentemente, com todas as pesquisas que eu fiz aqui... Ó, olha só a aspas que eu achei sobre o Rondi, se você não lembra quem é. Olha só, deixa eu botar na tela para você o que eu achei sobre o Rondi. O camisa 10 está em má fase. Rondi, que se destacou nas duas vitórias da Copa Libertadores, né? 2020 e 2021, viu a queda significativa de desempenho desde que se tornou substituto de Breno Lopes, né? Então, assim, o Palmeiras, ele vem se reformulando, trazendo grandes jogadores, grandes atacantes. E, com isso, o Rony foi perdendo espaço, virou reserva. E agora, quando entra, não consegue performar o que já performou um dia, né? Então, assim, ele está perdendo vaga mesmo, tá? Então, assim, o Vampeta falou um monte de coisa, né? Que talvez o interesse aí... Eu não posso falar pelo Palmeiras, tá? Mas, pelo que eu perguntei aqui nos bastidores, a informação que eu tentei aqui apurar, até o presente momento, né? No dia 2 de maio aqui, até essa data, não tinha chegado nada para o Fluminense em relação ao interesse do Palmeiras, não. Pelo menos até essa data. Pode ser que o Vampeta tenha razão e o Palmeiras vai mandar depois. Mas, até agora, pelo que eu fiquei sabendo aí, não chegou nada sobre essa possível troca, sobre o interesse do Abel Ferreira, dele ser o substituto do Hendrick. Não sei se chegará nos próximos dias, porque é aquilo que eu falo para vocês. O futebol é dinâmico demais. Já teve história do jogador estar assim, ó, para fechar com o Fluminense. E depois, amigo, aconteceu não sei o que lá que não fechou. E eu falei, meu Deus do céu, que nem eu... Já teve outras situações também de interesse do Fluminense em grandes jogadores, que acabou não se movimentando, porque outro entrou na briga e parará. E a gente sabe tudo de bastidores. E nem sempre se confirma, né? Essa é a grande realidade, tá bom? Eu poderia ficar falando aqui do dia a dia do Fluminense, algo que eu faço também, mas, né, que é mais certo. Mas sobre contratações, é sempre um mercado muito difícil de trabalhar, muito volátil. Mas nessa questão aí, até agora, pelo Fluminense, não apareceu nada do John Kennedy. E vou ser bem sincero, por tudo que está acontecendo, eu me arrisco a dizer que o Fluminense negociaria, sim, não sei se pelo Rony, não sei se interessa o Fluminense, mas eu estou falando... Mas eu acredito aí que o Fluminense deva negociar o John Kennedy, ainda mais por tudo que está e vem acontecendo. Eu acredito nisso aí. Acho que o Fluminense já está por aqui com o John Kennedy. Essa é a grande realidade. E você, faria essa troca? Eu não tenho acompanhado muito o Rony. Então, assim, é muito difícil eu falar, porque não sei se ele está bem, não sei se ele está mal, não sei. Mas, de qualquer forma, vamos ficar de olho, né? Então é isso, meus amigos queridos. Vocês são sensacionais. Obrigado, não esquece. Chegou até aqui, você é importante para o canal Hora do Flu. Então, clica nesse like aí, clica no gostei e se inscreva no canal. Confere se você está inscrito, porque de vez em quando a galera aí acaba perdendo a inscrição, tá? Não sei por que disso. Misericórdia. Beijo. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.